Fala galera do canal Brinca de Fazenda, de volta com vocês aqui moçada, mais um vídeo galera Só deixa esse vídeo aqui, vai ser bem rápido, porque eu quero mostrar pra vocês um novo animal que chegou aqui na fazenda Chegou um touro novo aí Pra gente não estar na fazenda quando ele chegou né Acho que eu vou botar ele logo aqui no pacho com outro gado aqui moçada Aí ó, foi aquele boi chifrudo ali galera Olha como o nosso pacho tá bacana galera Tá bonito nosso E hoje vai chegar o resto do nosso gado aí Daquelas vacazinhas menor E vai encher o pasto Pois é galera, olha o nosso touro aí Tôro novo aí galera E agora que a gente tá vendo aqui que tá faltando três touros do nosso aqui Aquilo se puxou na vaquejada nossa A gente vai, depois eu andando atrás deles, por exemplo, eu achei eles por aí que eles sumiram aqui da fazenda aqui galera Trouxe eles aquele dia depois da corrida E aí a gente vai tá incorrendo atrás deles aí Que a gente não sabe pra onde eles foram Vou mostrar aqui o touro pra vocês mais detalhada aqui moçada Olha galera Olha galera Olha o touro aí ó Molecão aí é top Nossa Chefrão dele É um macho Se vocês comentem o que vocês acharam do touro aí, fala a raça dele pra mim que eu também não sei galera Beleza? Pois é velho Deixa pra vocês aqui os nossos porcos aqui e galinha moçada Olha só as galinhas aí moçada Olha só as galinhas aí E aí tem esse leitãozinho aqui lá de fora galera, esse porquinho aqui ó Que ele fugiu aqui pela brecha aqui que tá quebrado aqui ó Vamos nem ajeitar aqui ó Olha aí Olha aí só tem uma cabra ali Aqui no curral Já tá dentro dessa ovelha aqui moçada E as outras tão Quais que No mate já não volta a nossa casa A gente vai também fazer um vídeo Buscando as ovelhas, beleza? E o vídeo foi isso moçada Espero que você tenha gostado Deixe seu horário Deixe seu comentário Se inscreva no canal Tchau, obrigado